Música Fala ai galerinha, tudo bem com vocês galera? Então galera, estamos aqui de volta no nosso querido GenStorms ai galera E vamos aqui galera fazer aqui as missãozinhas de natal mano Porque eu achei a missãozinha de natal bem aqui no meio Que eu nem sabia que tinha um Dinoville velho Vamos galera, já deixa aquele super like, aquele comentariozinho maroto Tá galera, já peguei lá, vamos ver que informação aqui Olá, por favor me ajude e resolva um problema Se não tiver certeza o que fazer, siga Matis Interlodons Forazes Vamos seguir essa missão, vamos lá Forazes né velho, vamos lá, vamos lá Vamos seguir essa missão, fazer aquela missãozinha de natal marota Né galera, vamos continuar aqui Nosso grande sagro no GenStorms Cara, um jogo muito épico Já peço pra vocês desde o começo aqui Aquele super like, aquele comentariozinho maroto Tá galera, chamei todo mundo pra assistir Que GenStorm, quem gosta de GenStorm Que é bicho insano Meu Deus, é um Carnotauro violento ali mano Tem um Carnotauro violento aqui mano Carnotauro campeão velho Eu vou matar esse cara velho Eu vou matar esse cara no Atop Eu vou matar esse cara no Atop primeiro galera Vamos lá, eu vou matar, eu vou matar Eu vou matar velho Boa mano Boa, segura nós Força na peruca Meu Deus, o cara tem muita vida velho Tem muita vida Ele tá lascado mano Ele tá lascado cara Segura velho Mata o cara velho Mata ele mano Mata ele Mata ele, segura Força na peruca Força na peruca aí Vai, 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 vai Meu Deus, ele é muito forte mano Ele é muito forte mano Vai, vai, sai de perto O cara dá tiro, dá tiro, dá tiro Sai de perto ele dando tiro, 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 tiro Boa, 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 boa Recupera bastante aí Vamos matar logo esse camaradinho Que tá ajudando ele aqui né velho Vai, 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 vai Pra que que eu fui mexer com o bicho que tá quieto velho Pra que que eu fui mexer com o cara que tava quieto mano Vai matar logo esse cara aqui Porque ele vai dar trabalho pra nós lá velho Vai dar trabalho pra nós lá E tá quase morrendo mano Tá quase morrendo velho Vem aqui rapá Vou soltar um tiro de 12 nele mano Ai, ai, ai Ai, ai, ai Invocou outro cara aqui Segura nós Eita nós Vou vindo aqui dando tiro nele assim velho Vai ser rapidão do liquidinho lá na face da terra mano Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Dentinho, dentinho, dentinho Vem aqui Ah, você vai, você vai ser devorado mano Não tem jeito não Aqui ó Me ajuda aqui mano Me ajuda aqui velho Olha o cara Invocou mais aqui mano Invocou mais mano Ajuda aí, ajuda aí velho, ajuda aí Boa velho Boa, ajuda aí galera Nossa, pra que que eu fui mexer O cara tava quieto O bicho é muito violento velho Ajuda, ajuda Ajuda nós aí mano Ajuda nós aí Mas vamos matar o cara Ele tá quase velho Quase morrendo velho Vou dar Aí ó Vou ficar dando volta assim cara Ai, ele tá me comendo mano Uuuuh Ó, três mil, três mil, três mil Três mil de vida Vai, 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 vai Ajuda aí velho Dá tiro nesse bagaceiro aí mano Dá tiro velho Nossa, meu negócio de Recupera, recupera velho Recupera velho Três mil de porco Boa Ajuda aqui O cara tá focado em mim mano Ajuda aqui mano Mano Ajuda aí o cara Boa, 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 boa Boa, boa, boa Nossa, boa Tá quase morrendo mano Vou matar logo esse cara aqui Que esse cara é muito chato velho Esses parceirinhos dele aqui É muito chato mano Vai, 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 vai Boa mano Olha aqui Tem outro cara aqui mano Vem aqui cara Me ajuda aqui Ih, morreu velho O cara faleceu O cara tá querendo me matar mesmo velho Ele tá nervoso comigo maluco Tá nervoso comigo velho Eu quero matar logo esse cara aqui Isso Isso, ele veio mano Ele se veio mano Eu vou matar ele cara Boa velho Boa velho Isso, isso Dá tiro, dá tiro, dá tiro Tiro pra o rato e bomba Bomba, 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 bomba aqui Vai cara Ah, ele invocou mais um velho Não cara, o cara é chato mano Como é que ele invoca? Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre aqui Vai, vai, vai Não, ele tá quase morrendo Ele vai morrer mano Ele vai morrer mano Olha ele, vou com mais dois lá cara Vou matar esses dois cara Tiro, tiro, tiro Bomba, 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 bomba aqui Eita velho Ele tá quase morrendo Ele tá quase morrendo Nossa, agora tem um treino ali velho Meu Deus velho Vai vir uns treinos Isso, isso Aqui eu vou dar conta dos treinos de boa Mano, eu vou peitar aquele cara Vou peitar aquele cara ali na Na pancadaria mano Ó, o cara tá vindo mano Nossa, deixa ele, deixa ele, deixa ele comigo Deixa ele comigo Deixa ele comigo O bicho é muito forte mano Ele tem muito vida velho Olha, ele invocou mais Mas aqui, no que tiver com uns 15 aqui Eu vou topar eu de pau a pau mano No que tiver com 15 eu vou topar eu de pau a pau velho Isso, garoto Vai tá arrancando muito a vida dele Vê essa pistolinha muito boa mano Eu ia trocar ela, mas ela tá muito violenta Vou trocar de pau a pau com ele aqui Vem aqui Vem aqui moleque Eu vou te traçar mano Boa moleque Boa galera Olha, agora eu vou morrer pros bichos aqui velho Ai, 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 vai de mim, sai de mim, jacaré Ah, agora é só o cê Só o cê, eu vou traçar o cê, mano Pronto, acabou, aqui, pronto, acabou Pronto, morreu, morreu, morri Morri, miseria Boa, cara Nossa, missão concluída, velho Vamos obter recompensa aqui Nossa, né, passou isso a puro Todo, só por causa disso, mano Meu Deus, cara Segui essa missão Então bora lá, né, galera, ver Fazer as missãozinhas aqui De Natal Vê o que a gente vai ganhar, né, velho Ah, tá aqui, tá aqui, ó A gente tem que matar essa paradinha aqui, mano Então vamos matar, velho Boa Vamos correr, vamos correr Galera, todo mundo fazendo, todo mundo fazendo Vamos correr e a gente tem que matar o que? Ah, dois Vamos matar vários, velho Deixa eu já matar logo esse outro aqui Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui, né, da boa, tal Cadê, cadê, tem mais, tem mais, 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 mais Pior que nesse horário tem muita gente fazendo, velho Ladrões de biscoito, não, da missão, ó De quatro patas É Tá achando com o que? Com os bichinhos com biscoito, velho Todo mundo quer biscoito de Natal Coisa mais linda que nem, velho Mais gostoso, mano Boa Que não, velho Carnotauro é muito violento, velho Vamos fazer mais Vamos atrás de mais aqui Vocês viram lá, galera Por que eu tô pensando em fazer de resistência, velho Boa Tá aí 70% Então vamos lá Tem que matar mais Cara Por isso que eu tava pensando em fazer resistência Mas eu não sei ainda Tá, galera Qual que eu coloco, velho Mas Tá perto A gente vai ver Lá a hora certinha Bem de colocar aí Todo mundo fazendo Todo mundo fazendo essa parada aqui, mano Vamos fazer logo Matar essas paradas logo Tudo aqui, mano Vamos fazer logo Vamos aí Hum 83% Falta pouco Eu acho que uns três Que a gente matar Eu acho que já vai dar Vamos ver o que a gente ganha, né, velho Eu acho que tem que fazer várias vezes Eu não sei Eu não sei como é que tá funcionando ainda Tá, galera Eu não vi como é que Que tá funcionando o negócio de Natal ainda Porque essa na verdade é a primeira que eu tô fazendo Tomara que a gente ganha Dá pra gente ganhar bastante coisa, né, velho Aqui tem mais coisa pra cá Essa aqui é a missão que eu tinha feito Tinha morrido Vamos lá pra cá Eu vou fazer esse vlog logo em seguida Daquilo Daquilo Da gente Da volta, tá, galera Por isso que eu não Talvez eu não vi alguns comentários lá Não, mas não Fiquem bravos, mano É isso Acho que só mais esse aqui morreu Quer ver? Boa Missão concluída Obtenho a recompensa Centro e pouco de coisas aqui Ah, velho Não deu mais nada, mano Procurando o alvo Visite a loja Então, beleza Vamos visitar a loja lá de novo Ver o que vai me dar ali de novo, né, mano Deixa eu ver onde é que eu tô indo Pra ir pra loja aqui Por aqui no meio Vamos chegar lá na loja Vê o que o cara vai liberar pra gente ali, né, mano Por aqui a loja Então, vamos lá, velho Deixa eu ver Tem que passar aqui Tem Tem que passar aqui, velho Passar aqui a loja Aqui, a gente tá mais no meio Vê se a gente ganhou alguma coisa nele aqui, velho Troca as estrelas de natal por caixa de presente Eu ganhei alguma estrela de natal, velho Eu não vi se eu ganhei estrela de natal, mano Não, mano Colete presentes Olha, aqui já é pra coletar presentes Seguei essa missão, beleza E aqui, vamos ver a loja, velho Vê se eu tenho alguma coisa aqui Mandei aqui ver se eu tenho estrela, velho Ou não Eu acho que eu não tenho estrela, velho Acho que eu não tenho essa estrelinha Malato de correio Pegar Deixa eu pegar esse malato de correio, mano Essa é outra missão pra fazer Não quero fazer essa missão, velho Vou até cancelar essa missão aqui, pá Eu quero fazer a missão de natal aqui, mano Seguei essa missão, hein Vou fazer lá Então é isso aí, galera Ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele super like Hoje foi mais um grande episódio De Nistorms Espero que vocês gostem, galera Espero que vocês tenham gostado E, tá, galera Muito obrigado a todos vocês Não esqueça de deixar aquele super like Aquele comentáriozinho maroto E, tá, galera Não esqueça de chamar Todo mundo pra assistir Todo mundo pra gente jogar E se encontrar aqui A gente vai marcar um dia O fim, galera Pra gente se encontrar Todo mundo aqui, mano Beleza? Então é isso aí Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo